A CIDADE NO BRASIL Por mim mesmo, por Deus, por meus pais Eu juro que esse amor não acaba jamais É tanto querer, é tanta paixão Te amo do fundo do meu coração Eu juro Eu juro que esse amor não acaba jamais 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 Eu juro que esse amor não acaba jamais